Chego chegando na ideia de mil grau Você olhando assim, cena fatal Tanto olhar rolando que o tempo vai ser pouco Você provocando e desejando Tô ficando que nem louco, daquele jeitão Manter o controle, essas horas não dá não A minha vontade é igual a sua Eu te pego, eu te encosto, eu te amasso Eu te tiro do sério, vem na minha brisa Que eu te levo pra longe, vai Respira fundo no meu ouvido, tesão Você tá toda, toda, olha eu desci na minha mão Agora eu vou tirando e jogando toda a sua roupa É, bom, quente e gostoso Eu quero é mais, o tempo vai passando E a gente nem vê, sou aquele indecente Que faz tudo acontecer Nessa pegada você fica atiçada Você provoca e é danada Daquele jeitão, toda apetitosa Eu tô na bala porque você é gostosa Nessa pegada você fica atiçada Você provoca e é danada Daquele jeitão, toda apetitosa Eu tô na bala porque você é gostosa Eu tô na bala porque você é gostosa Gostoso é ver você desse jeito Pedindo mais fundo Pedindo mais e 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 mais Esse é o ponto que eu gosto Meu corpo no céu, por isso eu gosto Do seu corpo se envolvendo no meu Linda, gostosa, sensual e atraente O resto que eu não digo, você sabe tá na mente Você fez de tudo pra chamar minha atenção Ficou toda soltinha, hora H na minha mão Tô na bala desse lance, mas que tesão Eu quero mesmo que é bom No giro louco, nesse pick bonde for e ainda é pouco Nessa pegada você fica atiçada Você provoca e é danada Daquele jeitão, toda apetitosa Eu tô na bala porque você é gostosa Nessa pegada você fica atiçada Você provoca e é danada Daquele jeitão, toda apetitosa Eu tô na bala porque você é gostosa Eu tô na bala porque você é gostosa Ouvi você assim, não tem preço Essa noite tá da hora, eu sei que mereço Eu tô na bala porque você é gostosa